Cadê meu outro livrão? Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo diferente, porque eu vou mostrar os meus 23 livrões preferidos. Esse daqui, ele é do Planeta da Zé e eles dois são do Lucas Neto. Então galerinha, eu vou começar mostrando o livrão do Lucas Neto. Ah, e lembrando, não se esqueçam de dar bastante like nesse vídeo e se inscrever no canal. E também, não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Então vamos lá, eu vou começar mostrando este livrão do Lucas. Então vamos lá. Bom, eu vou começar por este livrão do Lucas. Então vamos lá. Bom galera, este daqui é o Aventureiro Azul, a Aventureira Rosa, A Aventureira Vermelha, os Aventureiros Amarelos. E claro, né galera, não podia faltar o Aventureiro Verde. E galera, este daqui foi o meu desenho, eu criei a minha própria Aventureira. A Aventureira Congelante. Hum, que frio. Ela é igual a Elsa. Isso aqui não é a Elsa, é uma Aventureira. Galera, olha só as Pedras do Poder. Essa aqui é o Aventureiro Azul, a Aventureira Vermelha, a Aventureira Rosa, a Aventureira Amarela e o Aventureiro Verde. E galera, aqui começam as atividades. Tem algumas que eu não fiz, porque eu ganhei pouco tempo. Olha quantas atividades legais. Vem lá, vem cá. Galera, eu já volto. Eu vou deixar o livro ainda aqui, porque a minha tia está me chamando, tá? Eu já volto. Garotinha, voltei para continuar mostrando o meu livrão do Lucas Neto. Um, dois. Cadê meu outro livrão? Eu tinha três. Hum, qual será que sumiu? Hum? Hum. Foi o meu livrão do Lucas Neto, o da capa vermelha. Essa não, galera. Era o meu preferido. Hum. Como será que sumiu? Hum. Galera, ele não ia sumir sozinho. Hum. Alguém pegou. Hum. Já sei. Essa é uma missão para a aventureira vermelha. Não. Não. A detetive da capa vermelha. Bom, eu vou lá e vocês vão ir comigo. Pronto, galera. Essa é uma missão para a detetive Belinha. E bative. Viva e simbeis. Detetive Belinha. Então, vamos lá achar o livrão do Lucas Neto. Ele era o meu preferido. Pronto, galera. Essa é uma missão para a detetive Belinha. Vamos lá. Hum. Aonde o livro foi visto pela última vez. Hum. Aqui. Que que é isso? Hum. Saliva. Alguém pegou o meu livrão numa boca? Hum. Quem será? Não sei. Vamos lá. Hum. Galerinha. Isso é muito estranho. Ninguém pegaria meu livrão com a boca. Hum. 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 Só duas cachorinhas. Mica e Lola. Vocês pegaram o meu livrão do Lucas Neto. Ainda mais meu preferido. Eu sabia que foram elas. Hum. Galerinha. Olha só o que elas fizeram com o meu livrão do Lucas Neto. Logo o meu preferido. Galera. Olha o que as cachorras fizeram com o meu livro. Morderam. E ainda mais. Tá todo arranhado. Hum. Hum. Que coisa, galinha? Por que você tá chorando? Titi, olha o que as cachorras fizeram com o meu livro preferido do Lucas. Ah, mas ainda dá pra fazer as atividades. E é, galerinha. Ainda dá pra fazer as atividades do livrão. Porque as cachorras só comeram na pontinha. Hum. O importante é que ainda dá pra fazer as atividades. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.